Prontinho, vamos recomeçar o vídeo, né? Então, segunda parte, primeira parte Segunda parte Nós falamos disso no outro quadro Agora Então Ao pé da letra quer dizer Você, o seu Sua Tarka Sua A Tarka é contrário de Tarka A Tarka é lógica A Tarka é além da lógica, né? É uma ideia além do pensamento Além da concepção, né? Além da razão A Tarka é Ixuare Tuá Você Sua soberania A Ixuare Nós já falamos isso em outro Se referiu ao Senhor aqui como a Ixuare O Senhor Supremo O Senhor Soberano O Senhor Soberano Que está fora do senso da razão e da lógica A Tarka é Ixuare A Tarka é Ixuare veis Yanava Saradhus Thank you Yanava Saradhus Thank you Isso aqui tem uma frase muito interessante Para o Senhor que está fora da lógica Aqui está de dizendo assim Yanava Saradhus Thank you Not Não é sábio, não é adequado, não é divino falar de um ser tão fora da lógica, e uma pessoa querendo pôr lógica, querendo pôr que Deus é mitológico, querendo colocar que Deus é uma coisa do pensamento, querendo explicar sobre Chivas segundo a visão dela, como se ela entendesse alguma coisa, e lendo livros secundários ou terciários, livros que não tem sanscruto, não tem iniciação, não tem procedência, conhecimento, não tem fundamento, não tem sucessão discipular de guru, olha só, não tem nada, e falta idoneidade. Se faltar tudo isso, quer dizer que está falando uma tendenciosidade, uma propensão mentirosa, uma propensão não verdadeira. Aqui, sendo um mantra, um stoutra milenar, já previu essa natureza humana, essa tendenciosa, essa tendência da natureza, essa propensão tendenciosa que a natureza tem. Então, Puspadanta Atyarya, Puspadanta Atyarya expressou muito bem, Dizem que essas expressões não sábias de falar de Deus, essas expressões inoportunas, isso aqui, geralmente, Atyarya vem de uma pessoa que é confundida com a verdade, ela é muito confusa, ela está muito, ela não está integrada com o caminho. Então, na Índia, gente, para se falar de Deus, para se expressar com precisão sobre Deus, para que vocês tenham efeito, tenham crença, tenham afinidade com Deus de uma forma, vamos dizer, boa, benéfica, auspiciosa, no mínimo, a pessoa tem que falar um pouco dessa verdade. Essa verdade não quer dizer que está num livro traduzido, do traduzido, do traduzido. Quando alguém lê isso e vai passar isso num curso, vai passar isso numa vivência, como no Brasil está cheio desse negócio que esse parte do stoutra está recitando aqui, não surte verdade, não surte efeito, você só vai juntar gente e formar um negócio. Mas, espiritualmente, isso está totalmente fora. Explicar sobre tantra, tantra, falar sobre Shiva, na visão dos tantras, como está aqui, como absoluto, Shiva não está na visão das pessoas, não está na visão de pessoas que lêem coisas traduzidas. Você pode fazer curso, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver a iniciação e preparo da raiz do conhecimento, que é de onde sai Shiva, Shiva não sai de um livro ocidental. Shiva não sai de uma dedução, de uma pessoa que nem sequer vivenciou a via espiritual de Shiva. Por isso que Shiva eu falei num outro quadro. Shiva só se conhece por Shiva mesmo. Eu não sei quando alguém vai entender isso. Shiva só se conhece por Shiva mesmo. Shiva não se conhece por outros caminhos. Shiva só se conhece por deduções de terceiros, de uma língua super transliterada, de terceira ou quarta geração de línguas, de sucessões de línguas que vão traduzindo de uma para outra. Dá erro de dedução. Então, aqui está falando. Essa forma de arguir gera, essa forma de argumento, isso não acrescenta nada para o mundo. Isso é um pensamento baixo, isso é uma forma muito rala, muito pobre, não verdadeira, não iniciática, sem propriedade, sem força, sem potência. Tudo que está ligado à Tantra está ligado ao chamado de uma potência espiritual. Está certo? Isso aqui está dizendo que você vai gerar ilusão, vai gerar limitação, obscurecimento, não vai acrescentar nada para as pessoas. Está certo? E as pessoas ficam só presas ao engano. Vai ficar presas ao engano, presas a uma argumentação fraca, baixa, ruim, porque você não tem fundamento. A maioria das pessoas que falam coisas de Shiva, sem tirar do extrato das escrituras, ou de ouvir da boca de alguém que fale uma verdade, quer dizer que a maioria vai estar falando sobre uma tendenciosidade sobre a Índia. Hoje existe um segmento, do qual às vezes eu ouço em casa, eu não conheço as pessoas que fazem esse tipo de coisa, mas a gente sempre está ouvindo de alguém. Tira de um livro ocidental para querer explicar sobre a Índia. Por que você vai explicar sobre o Islã se você não lê sobre o Islã? Por que você vai explicar sobre o Bahá'í se você lê Satanismo? Como é que você vai explicar sobre o Budismo se você lê Cristianismo? Sabe, aqui no Brasil se chega à forma tacanha, eu já vi um livro do Bhagavad Gita, do Senhor Krishna, escrito segundo a visão cristã. Aí entra essa frase aqui. Mokara yatimu raya de agatá. Um pensamento ilusório, baixo, sem propriedade e que leva as pessoas a um engano. Vai levar a um engano. Nós já estamos com isso há muito tempo no Brasil. Nós estamos cheios, cheios de pessoas divulgando coisas que não acrescentam nada. E algumas viajam até a Índia, dizem que mudam, que se iluminam, que muda a vida, que a vida mudou. Como a viagem olhando para os barcos, olhando para os templos e olhando para aquele rio Ganges, um rio sagrado, maravilhoso, sem entender nada, volta, diz que está iluminada, diz que a vida mudou com essa viagem. Pode, sem encanto, ir à Índia, mas a sua consciência não muda. A sua consciência só muda com o processo. Ela não muda sendo tacanha, não muda sendo, se você tiver um jeito que a gente fala, obscuro, baixo, ilusório, para expressar. Não vai mudar assim. A Índia ninguém mudou assim. Só mudou quem trouxe propensões que nós chamamos de cripa, qualidades. Quem tem bênçãos e tiveram qualidade de outra vida, essas pessoas mudaram, vieram para cá, e mudaram a vida delas porque tiveram, primeiro, se submeteram a um processo. A via espiritual da Índia precisa sair da ilusão, precisa sair do cinismo, precisa sair da tendenciosidade e falar uma verdade. Se comportar de um jeito mais natural, autêntico, verdadeiro. adquirir conhecimento, aceitar que não sabe e que tem que aprender com alguém. E quem sabe conseguir aprender? Não são todos que conseguem. Eu tenho dado aula há muitos anos. Não são todos que conseguem. Não são todos que são focados na via espiritual e no divino. Por isso que muitos têm que fazer quirologia, leitura, astrológica, ter uma aferição dos céus, como ela está para os céus, para poder saber aonde ela pode ir e quem sabe ir muito longe, quem sabe transcender. Até lá, a maioria das pessoas estão numa grande ilusão. Estão sempre cobertas por uma nuvem escura de obscurecimento, de limitação, de erros, de ações errôneas, pensamento errôneo, pensamento fraco, baixo, limitado. Então, esse conhecimento tem que ser refletido em orações. Tem que se aprender ao longo dos anos, se conseguir. Tem que aprender ao longo dos anos. Para que uma expressão como essa divina mantenha-se divina, mantenha-se auspiciosa, mantenha-se pura, verdadeira e forte. Para que mais pessoas consigam, pelo menos, dizer assim, mesmo Deus tendo Deus no ocidente, que as pessoas creem tanto pelo cristianismo, possam entender que outros deuses influenciam esse mundo. Assim como a lua influencia na plantação, no cabelo, na gestação, na ereção do homem, em vários campos ela influencia o sol. Ele sintetiza as plantas, dá vitaminas, dá alegria, num lugar que é mais frio, onde o sol não sai, onde ele não aparece. As pessoas são mais tristes, tem até depressão em massa, porque tem uma influência cósmica, não é física. Ele tem um efeito no físico, mas ela é cósmica. Aí tem Júpiter, tem Xucra, que é Vênus, que influencia na paixão, no luxo, nas dívidas ou no lucro. Depende de como ele influencia. Tem Budha, Mercúrio, nos negócios, na fala, nas conversas, na idoneidade, nas relações, se tem relações, se não tem relações. Se ela é tendenciosa, se ela engana, se ela ludibria, isso dá uma tendência de um Mercúrio muito ruim. Temos Saturno, Briraspati. Briraspati está ligado a trabalho, está ligado à eficiência de ações. Temos o Sol, que dá êxito, tanto no conhecimento como na vida, tanto na saúde, na hiperconsciência, no êxito de clareza. Nós temos a Lua, nós temos Rarro, que causa transtornos, que causa insônia, falta de absorção de nutrientes, como também pode causar um arrocho. Quem sabe a vontade de estudar, quem sabe a vontade de aprender, quem sabe ele impulsiona, até no desejo de seguir iniciaticamente, um caminho para poder prosperar na vida, para poder viver melhor, ter uma lucidez melhor. Tem gente que pensa que o caminho espiritual é bitolado, limitado. É um caminho travado, quieto. As pessoas são tristes, amarelas, fracas, quietas, não realizam nada. Não é o caminho do Shaivismo. O caminho do Shaivismo, nós somos professores, gostamos de ensinar, escrever, lucidar, e combater um pouquinho a ignorância e o entorpecimento. Isso é um papel do Shaivismo de Caxameira. O mundo inteiro faz isso. Todos os adeptos, nós temos até aferições contra o Budismo há mil e duzentos anos. Imagina, faz tempo, não é? Faz tempo que algumas linhas budistas muito boas, aquelas que não estão aqui no Brasil, nós fizemos aferições para dar fundamento, para mostrar fundamento. Não foi contra ele. Para mostrar fundamento, participar um pouco, essa névoa escura de ignorância, nunca conseguimos, nunca recebemos uma refutação à altura de volta em mil anos. Então, trabalho, trabalho, por conta desses estoutras que nós lemos. Tem gente que não gosta que se expresse algumas coisas, mas tem coisas que estão tão na cara e é tão antigo, sobre conhecimento, elevação, felicidade, aí você vai para o outro lado da ignorância, infelicidade, torpez, ludibriação, tendenciosidade, né? Obscurecimento. Isso é tão ruim. Isso é tão mal. Isso não acrescenta nada para o mundo. O mundo não está ruim por causa dos outros. É por causa de alguém que está agindo e outros concordando. Tanto para o mal como para o bem. Para o mal a propagação é grande. Então, eu estou fazendo o meu papel de refutar isso. Além de ler aqui uma coisa direta de uma fonte, de um fundamento, os fundamentos antigos são chamados de Sanatana Dharma. Sanatana Dharma quer dizer a lei atemporal. Isso é por os Vedas e isso é por os Tantras. Porque foi revelado. Revelado quer dizer que foi prevista a natureza humana. Foi previsto as propensões de fraqueza, como foi previsto as propensões da liberação. Também são previstas. Para quem trabalha, para quem segue, para quem respeita as regras reveladas que Deus deixou. Porque já que é cósmico, um ano se quebra, você não vence leis espirituais. Então, por isso se tem a leitura de cada estoutra. Tem os estoutras que não vão ter essas críticas chatas, essas críticas, essa coisa de ficar falando que algo não está bem. Elas são para balizar a realidade que vivemos. Balizar que visão que nós temos da existência. E até onde enxergamos. Se nós sabemos a diferença de nos comportar bem e erradicar o karma, ou se enfiar dentro do karma e se lambuzar todo e ficar atolado no karma e nos condenar. É para isso que tem os escritores e as iniciações. A preparação do adepto é para isso. Está certo? Não quer dizer que está certo 100% e que todo mundo está errado. Quer dizer que tem pessoas que vão errar muito mais por falta de consciência e por falta de preparo e de fundamento. Está certo? Fundamento. Fundamento é uma coisa importante para tudo. Até para a física, até para a ciência. Até a ciência é fundamento. Quando a pessoa levanta a bandeira defendendo algo que não sabe o que é e não fundamenta, a coisa começa a descambar e ficar um pouco desastrosa psicologicamente. Quando ela vai conversar, não tem uma ordem. Ela tem que copiar do outro o que o outro está falando para poder inventar uma teoria para conversar. Isso é horroroso. Pequeno e tacanho. Como diz o final do estoutra. Mokara yatimohaya jagatava. Mokara yatimohaya jagatava. Muito ruim. Muito ilusório. Muito pequeno. Muito tacanho. Espero que vocês desfrutem. Vou falar o estoutra para que vocês guardem. Os que oram comigo, os que costumam, pelo menos guardem a melodia quando estiver ouvindo para se familiarizar. Está bem? Kimihā kinkayah sakalukimuppaya astribhuvan. Kimadharodhātasriyatikimuppadana ichyche. Atar kyaishwarya itvah Yanavasar dhusthohat adhyeh Kutarko yam kamshti Mukhar yati mohaya jhagata Om Namah Shivaya